Doutor, o uso do amianto está proibido em muitos países desenvolvidos. Por que no Brasil a substância ainda é utilizada? De fato, no mundo nós já temos mais de 60 países que promoveram o banimento do amianto, ou seja, a proibição da sua mineração, industrialização, comercialização e uso. Isso se dá, inclusive, em todos os países da União Europeia. Países muito representativos que já avançaram muito em termos de proteção à saúde e ao meio ambiente. No Brasil, o amianto continua sendo utilizado, diferentemente de vários outros países da própria América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai. E isso acontece no Brasil porque no Brasil existe uma lei, a 9055, de 1995, que ainda subsiste com a pretensão de promover o chamado uso controlado do amianto. O que, de fato, os especialistas comprovam ser falacioso, porque o amianto é uma substância reconhecidamente cancerígena, além do câncer, provoca várias outras moléstias, vitima cerca de 100 mil pessoas que morrem a cada ano, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. E o amianto é, conforme o pronunciamento da Organização Mundial da Saúde, reconhecidamente cancerígeno em todas as suas formas geológicas. E não há, portanto, limite seguro para exposição ao amianto. Podemos dizer, portanto, que o amianto continua sendo permitido no Brasil em função dessa precária autorização legal que já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal e que, de fato, sinaliza a perspectiva de uma inconstitucionalidade dessa lei por ferir o direito básico à saúde e ao meio ambiente equilibrado que existem na Constituição. O amianto, assim, ele continua sendo produzido no Brasil em função da existência de uma mina no Estado de Goiás, uma atividade econômica em torno dessa mina, uma indústria muito ativa, que ainda desafia a sociedade, desafia os cidadãos, mantendo a produção do amianto, que é extremamente perigosa, não apenas para os trabalhadores que militam na indústria do amianto, mas os consumidores, que podem ser vitimados com a inalação da fibra do amianto a qualquer momento. Doutor, o que diz a legislação brasileira sobre o amianto e como é a legislação em outros países? No Brasil, a lei de 1995, a lei 95.5, ela preconiza que o amianto, na modalidade crisotilo, chamado amianto branco, ele ainda possa ser utilizado, produzido e utilizado, mediante condições bastante restritas, como cadastramento daqueles trabalhadores que produzem o amianto, controle sanitário bastante estrito. O problema é que todos esses controles, eles de fato são bastante difíceis de serem implementados. O amianto, ele serve para a utilização em coberturas, telhas, caixas d'água, materiais isolantes. Enfim, são produtos que terminam sendo consumidos e que não há como controlar, por exemplo, que numa demolição, o amianto, ele termine se disseminando em partículas que venham a ser inaladas, contaminando as pessoas que, embora não trabalhem na indústria do amianto, terminam sendo vítimas do amianto. No mundo inteiro, há registros de vítimas que nunca trabalharam na indústria do amianto, mas que residiam nas proximidades, que utilizavam rejeitos da indústria do amianto, crianças que brincavam nas proximidades das indústrias de amianto. Enfim, trata-se de um problema sanitário muito sério, considerado a catástrofe sanitária do século e que, portanto, não deve permitir que nós, aqui no Brasil, nos consideremos ainda passíveis de exposição a esse mal. Nos países onde o amianto já foi banido, falaram mais altos os interesses dos cidadãos em defesa da saúde e do meio ambiente e falaram menos altos os interesses econômicos, os sórdidos interesses lucrativos de uma indústria que quer permanecer lucrando até as últimas consequências. É reconhecidamente sabido que o amianto provoca doenças. Provoca doenças como mesotelioma, que é um câncer extremamente agressivo, provoca doenças como asbestose, que significa o enrijecimento do pulmão, causando dificuldade de respiração, e placas pleurais. Então, há diversos brasileiros e brasileiras hoje com essas moléstias, inclusive que têm ido à justiça contra as empresas que produzem o amianto em busca de reparações, de tratamentos médicos. Isso sem falar daqueles que morrem de maneira trágica, vidas que são ceifadas de maneira abrupta. E isso, de fato, é o que nos leva a crer que o Brasil deva promover o banimento do amianto o mais rapidamente possível. No exterior, atendendo essas recomendações de instituições científicas, países como, por exemplo, a França, pura e simplesmente promoveram o banimento do amianto. E isso se irradiou por toda a União Europeia. As exceções são bastante restritas e se referem, no caso da União Europeia, por exemplo, a manutenção e funcionamento de algumas plantas de cloro-soda, algo bastante específico e que não tem um alcance como a produção indiscriminada, a mineração e o uso que acontece no Brasil. Doutor, qual a principal reivindicação da Associação Brasileira dos expostos ao amianto, a Abrea? A Abrea, uma entidade, inclusive, para a qual nós advogamos perante o Supremo Tribunal Federal, ela tem como principal reivindicação o banimento do amianto no Brasil para que essa trilha de dor, sofrimento e morte tenha, pelo menos, seja estancada. Além disso, há também a pretensão de obter a reparação indenizatória para as vítimas do amianto, os doentes, aquelas famílias que perderam seus entes queridos em função do trabalho na indústria do amianto em que inalaram essa fibra mortífera. Essa é a pretensão da Abrea e, portanto, ela congrega vítimas expostas ao amianto em todo o Brasil. Todos os tipos de amianto são prejudiciais à saúde? Conforme a Sociedade Francesa de Pesquisa sobre o Câncer, o próprio Instituto Nacional do Câncer, o nosso Inca e a Organização Mundial de Saúde, todas as fibras de amianto são maléficas à saúde. Não há distinção. A OMS proclama que, independentemente de sua forma geológica, se é amianto branco, crisotila, azul ou amianto marrom, esse amianto faz muito mal à saúde e pode provocar a morte. É perigoso. E não há, portanto, limite seguro para exposição ao amianto. Da mesma forma que um trabalhador da indústria do amianto, ao longo dos anos, aspirando aquela fibra, pode desenvolver uma asbestose, qualquer um de nós, se aspirarmos uma única fibra, podemos desenvolver o mesotelioma, que é um câncer extremamente agressivo e que pode levar à morte em pouco tempo. Doutor, quais os riscos que o amianto traz para a saúde do trabalhador? O amianto pode provocar uma perda respiratória importante ao longo dos anos, aspirando o amianto, o trabalhador pode ter um problema respiratório que causa, inclusive, a necessidade de usar um tubo de oxigênio continuadamente, como algumas vítimas chegaram a ter que lançar mão. E, além disso, além do problema relacionado à chamada asbestose, há também outros danos ao pulmão e à pleura, como placas pleurais e o câncer de pulmão e o principal problema, que é o mesotelioma, o chamado câncer de pleura. Esse, sim, é um câncer que, normalmente, faz com que as vítimas tenham uma sobrevida curta, o tratamento é muito difícil e, infelizmente, tem sido responsável o mesotelioma pela maioria das mortes, mortes trágicas daqueles trabalhadores na indústria do amianto. Isso quer dizer que, por mais que o trabalhador na indústria do amianto procure se proteger, a mera inalação de uma única fibra pode causar a pior das doenças. Existem leis estaduais que proíbem a industrialização e a comercialização do amianto e também uma lei federal, a 9.055, de 1º de julho de 1995, sobre o tema, o que gera conflito nos tribunais. Agora, doutor, qual é a expectativa do senhor em relação ao posicionamento do STF sobre a matéria? O STF tem demonstrado uma evolução jurisprudencial. De início, o assunto era analisado sob a ótica do princípio federalista, de uma maneira até bastante restrita, no sentido de que, havendo lei federal que permitia, ainda que de maneira restrita, o uso do amianto, as leis estaduais não poderiam proibir o uso do amianto. Isso violaria a livre iniciativa da indústria. Ora, com o tempo, o Supremo passou a analisar, a partir da intervenção de entidades como a Abrea e de outras entidades preocupadas com a defesa da saúde do trabalhador, como a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o Supremo passou a analisar isso sob a ótica da defesa do direito à saúde, que está previsto no artigo 196 da Constituição, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está no artigo 225 da Constituição. E, justamente, com o influxo dessas novas informações trazidas pelos chamados amiticuri, o Supremo fez evoluir a sua jurisprudência a partir do julgamento da ADIM 3937, que disse que a lei paulista de proibição do uso do amianto é, sim, constitucional. E foi por uma maioria expressiva, de sete votos contra quatro. Isso quer dizer que o Supremo tende, ao reanalisar leis estaduais de outras unidades da federação, o Supremo tende a proclamar a sua constitucionalidade, o direito de os Estados-membros vedarem totalmente o uso do amianto em seus territórios. E, da mesma maneira, como pende a discussão da chamada ADIM 4066, a ADIM que procura obter, de uma vez por todas, o fim do amianto no Brasil, tudo indica que o Supremo proclamará a inconstitucionalidade da Lei Federal 955. Esperamos que esse julgamento esteja iminente e que o Brasil, assim como outros países, possa dar esse passo rumo ao avanço civilizatório de proteger a sua população e encerrar de uma vez por todas com essa trilha de sofrimento e morte causados pelo amianto.